Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre resultado, lucro de resultado da instituição financeira, no caso, cooperativa. Cooperativa Cicred, ela me depositou o valor dos seus resultados e eu fui contemplado com o valor também. Todos os clientes da cooperativa também foram. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandro, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, a gente escuta muito falar que a cooperativa distribui os resultados, os lucros, mediante ao ano anterior. Geralmente no mês de março acontece aí os pagamentos referente ao lucro que acontece com a cooperativa. Ou o prejuízo também. No caso, aqui na nossa cooperativa, se crede, houve lucro. E aí eles repartiram os resultados. E eu vou mostrar para vocês como é feito então esse depósito. Antes de mais nada, deixa eu apresentar para vocês como que é uma cooperativa. A cooperativa é como se fosse um banco. No entanto, a cooperativa, no caso, se crede, cada região tem a sua, cada instituição pode ser diferente. O nome se crede é baseado no Brasil. No entanto, pode ter aí afiliados diferentes junto ao se crede, ok? E aí, no caso, dentro do banco se crede, da cooperativa se crede, nós temos um mundo de produtos. Como e quase igual aos grandes bancos. No entanto, com alguns diferenciais. Por exemplo, nós temos aí a opção de ter um cartão de crédito do se crede, dentro da versão Visa, Visa Classic, Visa Gold e Visa Platinum. Dentro do mundo Mastercard, nós temos o Standard, o Gold, o Platinum e o Mastercard Black. Lembrando que o Mastercard Black do se crede, ele te dá acesso ilimitado para o titular, os adicionais e convidados junto à sala VIP do programa Lounge Key. Além disso, o spread, a taxa cambial do se crede fora do Brasil é 1%. Além disso, a anuidade pode começar a valer a partir de R$ 760, dependendo da cooperativa de onde você esteja. E aí também, programa de fidelidade, conforme o uso do cartão, isentar a anuidade do cartão também. No se crede, nós temos a opção de fazer investimentos. Temos a opção de ter crédito, ou seja, comprar um veículo, um empréstimo pessoal, um cheque especial. O se crede tem também. Eu tenho a opção de ter uma conta corrente, de ter uma conta poupança, fazer pagamentos, fazer PIX, transferência, cartões de crédito. E eu posso ter mais que um cartão. Eu posso ter uma bandeira Master e posso ter uma bandeira Visa, se eu quiser. Eu posso ter previdência, eu posso ter crédito disponível. Eu posso contratar seguros, eu posso fazer recarga de celular. Eu posso contratar um consórcio. Eu posso fazer saques sem cartão. E eu posso aplicar na cota capital. Eu posso fazer depósito na cota capital, ou seja, toda vez que eu entro em uma cooperativa, eu deposito um valor para integrar aquela cooperativa. Pode ser de R$5, R$10, R$20. Cada cooperativa determina um valor de depósito. E aqui no caso, eu participei de uma campanha onde eu teria, por exemplo, brindes resgatados através da cota capital. Então, por exemplo, se eu investisse R$50, eu ganharia um prêmio, R$30, outro prêmio e por aí vai. No caso aqui, eu escolhi R$160 e acabei ganhando três malas de viagens, por exemplo, grátis. E que no final desse processo, caso eu queira encerrar minha conta com o Cicred, eu resgato esse valor total. Então, eu sei que um dia esse dinheiro vai voltar para mim, de alguma forma. Eu encerrando a conta ou por algum motivo de força maior. Tá certo? Então, eu posso resgatar dessa forma aí. Bem, e aí eu quero mostrar para vocês que tudo que eu fiz com o Cicred durante o ano 2020, veio para mim uma parte dos resultados. Então, para que vocês saibam o que eu tenho com o Cicred, eu tenho uma previdência, eu tenho um consórcio e eu tenho dois cartões de crédito, um Visa Platinum e o Mastercard Black. Esses são os produtos que eu tenho com o Cicred. E essas são as minhas movimentações que eu fiz com o Cicred. Além de ter o plano de integralização da cota capital que eu deposito por mês para poder fazer jus aos brindes que eu ganhei. Não que eu comprei esses brindes, não. O dinheiro da cota capital, como eu falei, uma hora eu vou receber. O brinde foi baseado a eu fazer esse investimento com o Cicred. Tá certo? Fechou então todo o ciclo. Então, nós temos muitos associados, muitos clientes cadastrados na cooperativa, no grupo Cicred. Então, fecharam-se o ciclo de 2020 e falaram, olha, a cooperativa teve tantos milhões de lucro e nós vamos repartir os lucros com os associados mediante aquele que fez o seu uso da sua conta corrente, que fez investimentos, que fez serviços com o Cicred. E aí vocês estão vendo o meu resultado quando aconteceu no dia 30 de março de 2021. O Cicred fez então a distribuição de resultados no valor, para mim, de R$ 383,50. Isso eu acho muito interessante trazer para vocês, porque geralmente o grande banco não faz isso. Os bancos digitais não fazem isso. Por mais que nós estamos numa onda de cashback, mas tudo tem um porquê. Em uma cooperativa, as taxas dos cartões, vocês viram aí, são menores. A anuidade dos cartões são quase a metade da cobrada pelas grandes instituições, ou até mesmo dos bancos digitais. Se eu comparar aqui com vocês que o banco digital A cobra anuidade do programa de pontos e cobra mensalidade para fazer saque e do programa de fidelidade, você acaba vendo que você teria perda de dinheiro nesse caso. E mesmo você usando essa conta, você não ganharia de volta uma parte dos lucros que eles ganharam. Se eu pegar o banco B digital, que te dá um cartão Black, que cobra 12 parcelas de R$ 85,00, por mais que ele te dê cashback usando o cartão, ou te dar pontos usando o cartão, a taxa petaxe do cartão de crédito é 4%. E além disso, se você não gastar o valor X por mês, você vai pagar essa anuidade absurda de campo. E não é ilimitado junto à sala VIP do Londiqui, tão pouco adicional quanto os convidados. Então, quando você faz essas comparações, estou fazendo uma comparação bem chula aqui ainda. Você pode comparar muito mais coisas. E aí você vai observar que uma cooperativa de crédito, mediante a uso consciente da cooperativa, você terá aí benefícios a longo prazo e resultado positivo, talvez, na sua conta, como foi na minha. Então, é muito interessante vocês fazerem essas comparações e realmente perceber se para você vale a pena ter uma conta em um grande banco ou em uma grande cooperativa. Vale a pena eu ter um cartão Platinum do Banco A ou vale a pena ter um cartão Platinum da Cooperativa B? Vale a pena eu ter um cartão Black do Banco A ou ter um Black da Cooperativa B? Então, é interessante fazer essas comparações em todo sentido. Anuidade, spread, adicionais, cashback, pontuação, validade dos pontos, programa de pontos, mensalidade da conta corrente, resultados finais. Tudo isso é interessante você observar. E aí, quando você fala de mensalidade, geralmente a cooperativa é isenta ao plano essencial. Então, geralmente você não paga nada para ter uma mensalidade na conta da cooperativa. Geralmente você paga um valor de entrada, R$20, R$300, depende da cooperativa R$1.000, R$2.000, e não paga mais nada durante a vigência da sua conta corrente. Então, eu quis trazer para vocês a distribuição de resultados do Cicred aqui na minha conta de R$383,50 mediante esses produtos que eu tenho com o Cicred. De novo, consórcio, uma previdência e dois cartões de crédito. E aí vocês viram o uso que eu tenho com a Cicred, além da cota capital, e eles me depositaram R$383,50 dos resultados da cooperativa. Vocês imaginam a quantidade de clientes que podem ter recebido valor igual, menor ou maior que o meu. Então, é muito legal trabalhar com a cooperativa nesse sentido. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido aqui sobre esse assunto, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de ouve para os nossos amigos e inscritos do canal. A todos vocês, meu, muito obrigado. Aos membros Iniciantes Pleno, amo alta renda. Sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto